Novena de São Miguel Arcanjo Oração inicial para todos os dias da nossa Santa Novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Deus, vinde em nosso auxílio Senhor, apresentai-vos em me socorrer Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para a salvação do gênero humano enviastes milagrosamente a vossa igreja, o vosso gloriosíssimo príncipe, o Arcanjo São Miguel Concedei-nos o seu socorro salutar e a sua ajuda eficaz contra todos os nossos inimigos A fim de que a nossa partida deste mundo obtenhamos de comparecer a presença de vossa divina e santa majestade Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no dia do juízo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Agora em seguida vamos rezar um Pai Nosso a São Miguel Um Pai Nosso a São Gabriel Um Pai Nosso a São Rafael E um Pai Nosso ao nosso Santo Anjo da Guarda Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós que recorremos a vós Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém São Gabriel Rogai por nós que recorremos a vós Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém São Rafael Rogai por nós que recorremos a vós Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Santo Anjo da Guarda Rogai por nós que recorremos a vós Sexto dia da nossa novena Saudamos o sexto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro admirável das virtudes Para que o Senhor não nos deixe cair em tentação Mas no livro de todos os males Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oração final Oração de honra aos santos anjos Vamos rezar um Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jaculatória São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não perecemos no juízo supremo Ó gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Vencedor dos Espíritos Rebeldes Amado da Casa de Deus Nossa admirável guia depois de Cristo Vós cuja excelência e virtude são iminentíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males A nós todos que recorremos a vós com confiança E que fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais na fidelidade E na perseverança em servir a Deus Amém Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Oremos Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e de misericórdia Para a salvação dos homens Escolheste este príncipe para vossa Igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós volopedimos De sermos preservados de todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte Nenhum deles possa nos inquietar Mas que nos seja dado Ser introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Estivemos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém